Eu não vou continuar a ver você como um monte Muito menos te provar quem eu sou Eu espero que eu continue mais ou nunca vejo Eu não vou entender pra você Já cansei de esperar essa chuva Eu não vou continuar, eu ainda não me vou levar Eu não vou continuar Eu não vou continuar, eu ainda não me vou continuar Já cansei de esperar essa chuva Eu não vou continuar, eu ainda não me vou continuar Agora deixa eu tentar te falar Diz que você não possa mais me escutar Eu preciso de ver Eu não vou continuar Eu não vou continuar Eu não vou continuar Eu não vou continuar A ver você como um monte Muito menos te provar quem eu sou Eu não espero que eu continue mais ou nunca vejo De sofrer emパ Já cansei de esperar essa chuva Passar, sentindo tudo bem, já vou me congelar Me congelar Eu não vou, eu não posso te dar 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 Eu não posso te dar Não consigo mais pra você não esperar Deixar a solidão te tocar É pra você entender Uma cover agora, vamos cantar, quem